Olá pessoal tudo bom aqui ó produção tilapia gift começamos a produção agora no mês anterior estamos tendo disponível tilapia gift malha 5 malha 7 eu vou tentar dar uma aproximada aqui para vocês verem o nosso peixe tá não sei se vai dar para visualizar mas esse aqui é um peixe malha 8 já tem disponível também aqui as larvas de reversão trabalhamos com 30 dias 32 dias de reversão esse aqui é o peixe malha 7 já tem um lotinho disponível também malha 7 também esse aqui é o nosso lote malha 5 não sei se vai dar para visualizar por causa do sol reflexo mas é isso aí pessoal começão produção 2020 2021 eu vou deixar o contato aí qualquer coisa vocês entram em contato comigo para a gente negociar também quem tiver interesse tá bom tilapia gift revertida temos o certificado das matrizes gift pura gift tchau